Fala aí pessoal, beleza? Gits aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Galerinha, no vídeo hoje eu vou trazer a nova LK24 aí Que veio no Mundial, galera Eu já peguei, eu sei que tá tarde pra mandar esse vídeo Só que eu falei, faz o seguinte Eu vou conseguir mostrar aqui pra ela Que realmente ela tá muito linda aqui, ó LK24, ela é campeonato roxo, mano Ela tá muito linda, velho Então simbora, vamos gravar ela aqui Vamos jogar uma gameplay marota aqui Que só o Guitão sabe Sem enrolação, como sempre E é isso LK24, vamos ver a Miradifera Vamos botar uma sacada rápida Deu uma empunhadura, um pente estendido E tá lá, galera, é isso, a classe E simbora, vamos jogar uma dominação aqui, ó Aquela dominação bolada Que só o Guitão sabe Dominação na Rust Na Rust, que o bagulho é louco E let's bora Galera, vai ser um normal game mesmo por causa do horário Também vou pegar muito cara tryhard Tá todo mundo jogando campeonato E não vai ficar muito bom Então, vamos jogar isso aqui mesmo Fechou, galera? Let's bora Galera, em breve Tô precisando do MyBicam, galera Se alguém tiver vendendo o MyBicam Deixa nos comentários aí, galera Tô usando o MyBicam de celular Provisoramente Let's bora Bora, 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 bora Aqui a minha linha de ferro bonita Parece uma ouro E vou simbora Vamos aqui tryhard Tryhard tá por aqui, ó Tô fazendo uma partida boa Aqui ó A arma tá muito boa, galera Só falar pouca Pra que eu tô tá herdando, o clã Bora Vocês tão comentando aí da iluminação Que tá ruim, galera Eu vou arrumar isso em breve, tá Ainda não comprei um abarjozinho Bora Vou botar seu GIT do Dropshot Quero lembrar do GIT do Dropshot Galera, arma L-24, né, galera Arma aí que talvez vai chegar lendário Arma é boa Arma tem potencial aí Tomei Tomei, clã Acabou o primeiro round aqui Bem fácil Bem easy, easy game mesmo Vamos embora pro segundo, clã Cabelinho do GIT Bora, bora Não vou jogar granada não, filho Fulminas costa Fulminas costa Caraca Caraca, tá morrendo toda hora Bora Bora Galera, então esse vídeo é mais pra mostrar essa arma em ação, tocou? Vai stop americano ... Não, do que vai virar? Não, eu vou ficar avisando Vamos nos botar com o zero E aí, eu vou separar E aí, eu vou colocar o zero Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hummm, o feridão não foi tão bom Fica uma massa legal só Claro que tem umas melhores Acho que tá boa, bastante bom Hummm, também Hummm E tá lá, galera Galera, esse foi o vídeo de hoje Bem rápido mesmo Não vai enrolar muito não Só uma gameplay foi suficiente Essa LK24 tá linda, galera Então vamos todo mundo tentar pegar ela Bem facinho Quem tá lendário Só quatro vitórias Ou oitenta pontos É isso aí, galera Tamo junto Abraço do burguês E é nóis Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau